Estamos de volta e com a história de um grupo de boleiros de Londrina que se reencontra há 21 anos no dia de Corpus Christi. Seu Osiris, mais conhecido como Cambé, se achou nas fotos da década de 1950, quando jogava como zagueiro. A bola passa, mas o adversário não. Este acervo é do Seu Miguel, que organiza o encontro de boleiros de Londrina. Tem 796 fotos. O encontro desses boleiros acontece há 21 anos. O momento é de diversão, de nostalgia e de teste de memória. Seu Jair, meia esquerda, nem precisa de legenda. Esse aqui é um vereador de Marilândia do Sul. Para alguns, a memória já não ajuda muito. Quantos anos o senhor está, seu Luiz Carlos? 70. 79. 79? Ai, Maria. Quem ainda tem disposição, arrisca no bate-bola. Mas seja no campo ou só na conversa com os amigos, o que vale é estar junto. O segredo da juventude está aqui. Você tem que viver a alegria, seja lá onde for. Você tem que viver a alegria, seja lá onde for.